Começamos o sócio pergunta com o meio campo Souza do Fluminense, fazendo a pergunta do Evaldo Moreira de Oliveira, de Itacoaco e Setuba, em São Paulo. Souza, quando você estava no São Paulo e fazia uma bela temporada, acabou não sendo chamado para a seleção brasileira. Você guarda alguma mágoa sobre isso? E você acredita que jogando no Fluminense terá uma nova chance? Fiz grandes temporadas para o São Paulo, não tenho oportunidade, não tenho nenhuma mágoa, não guardo rancor, estou no Fluminense, Rio de Janeiro, uma visibilidade também muito grande. E eu tenho certeza que se eu fizer uma grande temporada aqui, dependendo da minha idade, a oportunidade vai aparecer. Do Rio de Janeiro, Marcos Deslandes pergunta, Souza, qual é a diferença entre jogar no tricolor paulista, no tricolor gaúcho e no tricolor carioca? Em qual dos três estilos de jogo suas características se sobressaem mais? É difícil analisar sobre os três, né? Eu acho que quem faz adaptação é o jogador, né? Então, eu estou há um mês aqui, em São Paulo eu fiquei cinco anos, no Grêmio dois anos e meio, mas é difícil, a adaptação quem faz é o atleta, né? Eu espero que a minha adaptação aqui seja tão boa como foi nos outros tricolores. O Carlos Roberto Júnior, de São Paulo, pergunta, Você já fez um belo gol de falta contra o Macaé? Você aprendeu a bater faltas com o mestre Rogério Senne ou teve outro professor? Carlos, eu tive, meu professor foi o Rogério, um cara que treinava bastante falta junto, tive a oportunidade de fazer um gol nele quando jogava na Português do Santista, e daí então fui aprimorando com ele e graças a Deus hoje a gente está cobrando bem, está procurando aprimorar cada treinamento para quando pintar a oportunidade nos jogos a gente poder fazer os gols. O Jefferson Barbosa, do Rio de Janeiro, pergunta, Souza, a torcida do Fluminense não exige muito de você, basta repetir no tricolor o que você ganhou pelo São Paulo. Eu espero também, espero ter o mesmo sucesso que eu tive no tricolopolista, agora no tricolor das Ravangeiras. Esse é o meu grande pensamento e o meu grande objetivo. Para terminar, o Fernando Lopes, de Petrópolis, Rio de Janeiro, pergunta, Você sempre foi um cara descontraído, mas desde que voltou ao Brasil, não vi mais nenhuma tirada sua. Você não quer aproveitar que o Ronaldinho Gaúcho está no Flamengo e fazer um desafio para ele? Ainda não, ainda não. Deixa chegar mais perto, que a gente bola alguma coisa. Eu só mexo com quem mexe comigo, né? As pessoas ultimamente não têm mexido comigo e por isso não têm mexido com ninguém.